Música Nessa época de quaresma, quem ganha mais destaque no cardápio é o peixe. Alimento rico em proteínas de alta qualidade e ômega 3. Uma grande vantagem dos peixes é a facilidade do preparo. Cozinham em pouquíssimo tempo e podem ser usados em diversas preparações. Cada espécie tem uma forma ideal de preparo. Entre os peixes de água salgada mais consumidos no Brasil, o cação, que tem a carne branca e firme, em postas é feito em sopado e em filés frito. O linguado com carne branca, magra e sem espinhos pode ser preparado inteiro em filés e assado, frito ou grelhado. Desfiado é usado em bolinhos, suflês e tortas. A pescada é muito consumida em filés que podem ser empanados ou recheados. O robalo pode ser recheado inteiro e depois assado. Em postas pode ser cozido e ensopado em moquecas. O salmão, com carne rosada e poucos espinhos, é encontrado fresco, defumado ou em conserva. Em filés pode ser assado ou grelhado. Em conserva pode ser desfiado e se fazer com ele patês com maionese, saladas e recheios. Os de água doce, em geral, tem mais gordura. O dourado pode ser assado inteiro ou cozido em postas. O pintado, preparado inteiro ou em postas, fica melhor frito, grelhado ou assado na brasa. O pacu é um peixe bem versátil. Pode ser cozido, ensopado ou frito e ainda grelhado na brasa. A traíra, com sua carne branca e muitos espinhos, pode ser frita ou grelhada. É só escolher o peixe e bom apetite! Ah, ooh, baby!